o senhores eu vou lhe apresentar aqui o desulfatador mais simples que tem muito eficiente aqui vai até quatro baterias pode ser de uma a quatro uma bateria até quatro baterias isso aqui pode ser substituído pelo MUR860 MUR1560 UF5408 aqui são os substitutos esse aqui tem que ser de um watt um watt metal filme MF metal filme isso aqui é cerâmico cerâmico tá isso aqui são 100 mais 100 voltas o jeito de enrolar é esse aqui ó pega os dois fios e passa junto A e B A e B são dois fios, certo? com dois fios assim você vai enrolar eles juntos assim ó certo? aí eu pego esse aqui que é o B ligo com o A pego o final do A e ligo com o B pronto, tá feito tá vai ser isso aqui ó vamos ver na prática aqui como é que é ó ele é bastante eficiente cara pra desulfatar a bateria aqui eu montei na gambiagem então só tá um transistor, tá? tentei botar ele com mais bobinos não ficou bom não aí ele esquenta ele não esquenta, tá? ligando em 12 volts não vai esquentar não você pode ficar sossegado até 15 volts ali ele aguenta sem esquentar acima disso ele vai começar a esquentar aí feio tá como você pode ver ó isso aqui é o MJ3003 aqui é o STD3007, né? mas é a mesma coisa ó esse outro aqui também é um transistor de fonte ATX tá você serra a praca ó solda tudo junto esse aqui é o diodo era o que eu tinha eu botei ele porque era o que eu tinha tá um cabo vai pra saída tá um cabo vai pra bateria positivo da bateria esse aqui cabo de entrada aqui vamos lá esse aqui vai pro positivo da bateria e esse mesmo cabo ó você tira um negativo pra entrar no negativo da bateria tá ó esse roxo aqui vai pro negativo da bateria e é o mesmo cabo que entra energia é esse cabo aqui ó vocês tão vendo aqui ó esse aqui e esse aqui ó tá vai pro negativo da bateria é bom prestar atenção nisso ó e isso aqui é a bobina que eu fiz ó eu fiz uma caixinha pra fazer ó um cano pode ser um tubo de pvc ó oi e aí e aí